É raro ouvir um câncer de próstata no começo da disfunção erétil. Porque a disfunção erétil, que é a impotência sexual, o nome técnico para a impotência sexual, ela acontece porque o nervo, tem dois nervos que inermam o pênis, eles passam por trás da próstata, né? E você tem na cirurgia porque você tem, às vezes, que retirar esse nervo, tá? O câncer de próstata, quando está pequeno, ele não sai da próstata para pegar o nervo, né? Ele fica, em geral, restrito na próstata. Então, não deve ser isso. Agora, uma doença mais avançada que cresce e cresce para trás, ela pode invadir o nervo e causar dano no funcionamento do nervo? Pode, tá? Então, câncer de próstata mais avançado pode causar disfunção erétil, tá? Que é danificar o nervo, que inerva o pênis que passa ali por trás, tá? Mas, quando você está falando de disfunção erétil e câncer de próstata, disparado é por causa do tratamento, né? Porque a gente opera para tirar a próstata e, eventualmente, tem que tirar o nervo junto, né? Ou irradia a próstata e aí vai irradiar o nervo que está passando do lado e aí vai danificar o nervo, tá? Então, em geral, é por conta do tratamento e não por conta da doença.